Bom professora, obrigado pela paciência hein Não tem de que, seu Rafael E lembre-se de Morrer Antes de falar com o Jaime Pode deixar Vamos pra casa, Jaime Acura! Meu pai, eu posso ficar só mais um pouquinho com os meus amigos, por favor Não! Vem, Jaime Pegue e tire suas próprias conclusões Nota 1? Negativo Você não merece mais do que essa nota Eu preciso dar a nota que você realmente merece Você acha que eu gosto de dar uma nota tão baixa pra você? Sim! Jaime, o que você vai fazer agora? Pra onde você vai? Não interessa! Se eu sei que pra casa eu não volto mais Como pode né? E agora? O Jaime nunca mais vai voltar pra casa? Não é pra tanto Valéria Ele não deve estar falando sério O Jaime não é maluco de ficar andando sozinho pelas ruas O Jaime não é maluco de ficar andando sozinho pelas ruas O Jaime não é maluco de ficar andando sozinho pelas ruas Não, tô cansado Deu fora daqui O Jaime não é maluco de ficar andando sozinho pelas ruas O Jaime não é maluco de ficar andando sozinho pelas ruas O Jaime não é maluco de ficar andando sozinho pelas ruas O Jaime não é maluco de ficar andando sozinho pelas ruas O Jaime não é maluco de ficar andando sozinho pelas ruas O Jaime não é maluco de ficar andando sozinho pelas ruas O Jaime não é maluco de ficar andando sozinho pelas ruas O Jaime não é maluco de ficar andando sozinho pelas ruas Alô? Não interessa pra você Professor Elele Oi, Firmino Eu estou aqui na escola, juntamente com o pai do Josh E ele está muito preocupado O que aconteceu? O Josh passou a noite toda fora de casa E viramos a noite tentando descobrir onde ele está Mas até agora nada Tchau Chegou quem não devia Não interessa pra você, palhaço Vem cá, menino Senta aí Eu sou muito novo pra morrer Fica quieto, menino Só vou acender um foguinho aqui pra esquentar Fica quieto, hein, menino Mendoim, cobertor, pega lá Tá com fome, né? Que que cê vai fazer, moça flaca? Tá com fome, né? Não Olha que tem feijão hoje Aproveita que hoje tem até maionese Cuidado que tá quente Tô te falando que tá quente Pera aí, pega aqui na asa Isso aí Vamos, calada Vamos Na mesa, vamos lá Eu sou o Jage Muito bem, Jage Pode me chamar de bituca Esses aqui são os meus meninos Tá lá o Biri O Cocô O Tavão Perfez E o Prito E a mãe de vocês? Não interessa pra você Mas eles são todos meus filhos De coração É Ah Sabe que eu fiquei com medo de vocês? Eu já pensei que cês iam me jogar nessa fogueira Vai por pra sua Os meninos tão sempre assim mal arrumado, rasgado, tudo Posta Você é um cara bem legal, seu bim E vocês também, gente Obrigado Nem me conhecem, já vão dividindo feijão de vocês Vai co-co-co-co-co-co-co Ai, eu não quero voltar pra casa Nunca mais Não fala uma coisa dessa, Jage Você vai querer ser o quê? O meu Que nem eu? Lembra do que te falei? A gente é que escolhe Quem semeia o bem Cole o Pão Eu nunca vi ninguém plantar maçã E colher pino Mas que pino não fede, hein? Ou Doe E O Não Não Ai Ah A culpa é toda sua